Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje eu vou te mostrar como instalar o Telegram no seu Slackware Utilizando aí o Slack Builds Então olha só, o que é o Telegram afinal? Vamos aí pôr na mesma categoria que o WhatsApp Só que o Telegram é de código aberto E podemos modificar se você assim desejar, se você for no programa Você pode modificar aí o código de fonte, fazer da sua maneira O Telegram também, ele conta com várias outras vantagens em cima do WhatsApp E também ele tem criptografia ponta a ponta O WhatsApp também tem esse tipo de criptografia Mas eu não uso o WhatsApp pra muito tempo Então eu utilizo o Telegram Então vamos instalar aqui no nosso Slackware Pra gente mostrar como que é feito esse cara, tá? Vamos lá, vamos dar uma brincada lá E até o passo eu vou abrir o meu Terminal Né cara, o Terminal aqui é o Terminal, né? Vou utilizar o Links aqui Você pode usar aí o seu navegador da sua preferência Tá? Vou apertar G aqui, Slack Builds.org Eu poderia ter passado como parâmetros isso aqui, né? É só meio chato Vou vir aqui nessa abinha aqui e botar o Telegram Telegram Aqui do lado eu tenho as versões do Slackware No meu caso que é 14.2 E aqui está quase lá, cara Só tô esperando aqui vir Vou vir pra flechinha Enter aqui E já abriu aqui E temos dois tipos de Telegram Como você tá vendo aqui, né? Telegram Telegram É mais complicado ser utilizado Se você não entende nada de comando É mais complicado Ele tá cheio de parâmetros, flusos Eu testei e não gostei muito, tá? É melhor pela interface gráfica mesmo o Telegram, tá? Então vou entrar aqui em Telegram Aqui tá as especificações dele, né? Que ele tá dizendo Aqui tá Telegram é baseado em nuvem Pode ser usado em mobile, né? Que é celular, desktop, pra mensagem Tá, 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 tá O objetivo dele, como eu falei pra vocês no início Ele tem como segurança, velocidade e tal Beleza? Eu vou vir aqui mais embaixo Tem o Roam Page Que é o site oficial do projeto Temos o fonte O código fonte aqui de 32 bits Então se atente nisso, tá? Embaixo o fonte aqui do 64 bits Eu quero o de 64 bits Porque eu estou no 64 bits Enter Ou eu posso só apertar o D aqui também, né? Que é pra fazer o download, tá? Save Ele vai especificar o diretório Onde eu rodei o links Eu rodei no meu Home Mas eu quero trocar Vou botar lá pra Download, tá? Downloads Opa Downloads Barra Tsetup Ok Posso botar em background aqui São 34 megas, né? Background E aqui Tem o download do Slack Builds A gente precisa desse cara também Vou dar um D aqui Vou baixar em downloads também Ok Olha, tá dizendo que já existe Beleza Então vou dar um Overwrite aqui Rapidinho, né? Vamos ver se já acabou lá Deixa eu entrar Apertar o ESC Que tá baixando aí Do Tsetup, tá? 75% aqui Fechou aqui Vamos dar um Key pra sair ES E vamos entrar lá em Downloads, tá? LS Eu já vou ter por aqui ele Beleza O primeiro passo é extrair o Telegram Então tá Telegram.arxvf, né? Telegram.ar.gz E vamos ver aquele Tsetup Que a gente baixou Que é o fonte mesmo, né? Lembrando que o Telegram.ar.gz Ele é só o arquivo de Slack Builds Vamos enviar lá pra Telegram Ponto vírgula aqui Comando sequência Telegram, tá? E beleza Já estou aqui dentro Os arquivos estão aqui Se você precisar modificar É só entrar no Slack Builds ali E modificar Como sempre Meu pastor de bem grande, né? Vamos agora rodar o arquivo aqui Telegram.slackbuilds, tá? Ponto barra Telegram.slackbuilds Vou começar ali Não vai compilar Porque não precisa compilar, né? É isso aí Então ele tá lá Em TMP Telegram, né? O arquivo TGZ Então eu vou dar um Install PKG Porque eu não tenho ele aqui Eu sei Telegram.1.4.0.tgz Ok Então ele já tá aqui no meu sistema, tá? Meus amigos Ele já abriu aqui pra mim, tá? Abriu aqui pra mim bonitinho Porque eu já tinha instalado Mas apareceu a tela de configuração Aí Não preciso nem falar pra vocês O nome do seu telefone Vai ter lá as configurações Pra você alterar o idioma E tal, tal, tal Então essa parte é a mais fácil Então os Slack Builds Serve pra eles Até o próximo vídeo E muito obrigado Fui! Tchau!